Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez para estar coletando as 50 ferraduras que ficam aqui em Las Venturas Estou na entrada de Las Venturas Para isso eu vou usar a Jetpack Eu recomendo para ser mais rápido para se deslocar Entre todas eu vou estar mostrando o local no mapa de cada ferradura e também coletando E ao final vou estar mostrando as armas que são a recompensa Ao coletar todas as 50 ferraduras Além de contar também com porcentagem para o 100% Fala galera, de volta aqui Fala galera Fala galera Put the hell out! I'm sorry, I shouldn't do so. Tchau, tchau. 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 My son, he's the apple of my eye. You just got harpeys. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?